Tudo bem com vocês? Felizes hoje? É bom, né? Muito bom. Quem é do ciclo 10? Uma, duas, duas pessoas. Entra num grupo aqui. O que transformou. Então, hoje é uma aula diferente. Vocês que vão fazer a aula para a gente. Não é legal? Eu adoro. Acho o melhor dia. Que a gente fala menos e ouve mais. Eu vou... O pessoal do ciclo 10, que está junto. A ideia é que vocês participem aí. Trazendo uma concepção de vocês. Vocês contribuindo com uma caminhada a mais. Na Uli, pelo menos, né? Dentro desses conteúdos. Então, para participar do grupo. Conforme as orientações que a gente vai dar agora. A gente tem, ó. Grupo 1. Esse povo ali no limbo. Assim, que não sabe se é de lá. Ou se é de cá. É o que mesmo, Tânia? São quatro. Quatro grupos. Quatro grupos. Esse do meio. Se divide. É. Que ficou menorzinho. Pensei que era a galera do... Eu não sei para onde eu vou. Entendeu? Se eu vou para o umbral ou se eu vou para o nosso lar. Então, são quatro grupos. E eu vou numerar assim, ó. Um. Dois. Três. Três. E quatro. Gravaram? Um. Dois. Três. Quatro. E o conteúdo de cada grupo está ali. No projetado. O grupo 1. Ele vai discutir. E depois apresentar aqui. Sobre os princípios espíritas. E sua importância na sociedade. Aqui na frente. De microfone. Já vai conversando. E elegendo quem vem para frente. Pode ser mais de uma pessoa. O grupo 2 vai falar sobre a felicidade na Terra. Viver essa felicidade na Terra. E sobre a autotransformação. O grupo 3. Vai falar sobre a consciência de ser espírito imortal. E reflexos disso na sociedade. E o grupo 4. Vai falar sobre o papel de uma instituição espírita. Então, na visão. Unindo o que vocês já escutaram até aqui. O que esses temas. Convido vocês a refletir. A pensarem. E no final. A gente vai de grupo em grupo. Apresentando. Lembrando que o tema da aula de hoje. É uma sociedade espírita. E uma instituição espírita. Então. Vamos falar sobre isso. Vamos discutir. Nesses tópicos. Sobre esse tema central. Ok? Vou dar. 15 minutinhos. Para vocês conversarem. E aí depois eu vou dando o tempo. E a gente começa as apresentações. Bom? Dúvidas? Chama a gente. Boa noite, gente. O nosso grupo ficou com os princípios espíritas. E sua importância para a sociedade. Então temos cinco princípios. O primeiro. A existência de Deus. O segundo. A imortalidade da alma. A comunicabilidade entre vivos e mortos. A pluralidade dos mundos. E reencarnação. Então a gente debateu um pouco. Cada um dos cinco princípios. Para trazer essa importância. No nosso mundo atual. Quer falar em relação a existência de Deus? Ah sim. Boa noite, gente. No debate. Todo mundo apresenta seus entendimentos. E eu percebi que. Da aula que a gente tinha feito. De trabalho progresso. Que a gente fez esse mesmo trabalho. A gente tende a trazer. Apesar de cada um ter as suas experiências. Quando a gente traz para a importância da sociedade. A existência de Deus. Todos nós acabamos tendo. Mais ou menos o mesmo entendimento. De que. Quando você. Se. Entende. Como é que eu posso dizer? Assimila a existência de Deus. Acredita na existência de Deus. Sabe que Deus existe. Você inicia um ponto de partida. Um ponto de partida. Que lhe mostra um caminho. Lhe apresenta um sentido. Lhe dá um sentir. Você. Começa. A entender. Que há uma internecção. Entre todos. A nossa volta. Então. Eu percebi. Que no grupo. Todo mundo. Meio que teve esse. Esse entendimento. De que. O sentir. A existência de Deus. Em sociedade. É você. Ter um ponto de partida. Sabe. Ter um ponto de partida. Para se entender. Dentro daquela sociedade. E para se incluir ali. Para entender. Que existe uma interconexão. Entre todos nós. E que todos nós. Temos algum ponto. De responsabilidade. Ali dentro. Bem. Compreendendo também. Eu ia falar. Com Deus e medo. Enfim. Compreender a existência de Deus. O que é Deus. A gente tende a humanizar muito. Porque é o limite mesmo. Da nossa consciência. Mas. Deus é o que a gente não pode. Nem perceber. Nem imaginar. Nem conhecer. A não ser. A perfeição. Então. O que é Deus. A perfeição. O que é Deus. A colega disse. Quando eu olho o mar. Eu vejo Deus. Quando eu olho. Uma estrela. Eu vejo Deus. Quando eu vejo as imagens. Do universo. Com todas aquelas galáxias. Eu vejo Deus. E. Aí a gente segue. Para o segundo princípio. Que é. A imortalidade da alma. Pronto. A imortalidade da alma. Qual a importância. Da imortalidade da alma. Para a sociedade. Né. Como. Aline disse. É. 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 Grande. Porque quando a gente tende. A entender. Que tudo acaba aqui. Tudo acaba em milena. A gente quer resolver tudo nessa vida. A gente tem pressa de tudo. A gente acha que tem que. Ser olho por olho. Dente por dente. E. É impossível. Quando você. É. Não compreende. Não. Não. Sente. Que é real. A imortalidade da alma. A você. É. Como é que eu posso falar. Digamos. Saber esperar. Né. Porque muitas vezes. Só. É dificílimo. Eu falo assim. Muito teoricamente. Porque. Eu tendo. Ter uma ansiedade muito grande. Querer resolver hoje. Mas. Muitas vezes. O que se. Problemas. Que a gente está resolvendo hoje. Né. É. Resoluções. Que a gente está resolvendo hoje. São problemas que a gente. Trouxe de. Três. Quatro. Encarnações anteriores. Então. Isso traz um conforto para a gente. Né. Quando eu digo assim. A vida. A vida. Ah. Fulano. É. Sei lá. Vou dar um exemplo. Bem cretino. Desculpe a palavra. Fulano. É muito. Maldoso. Fez isso. Para mim. E tal. E tal. Aí o outro faz. Calma. Que a vida. Dá um jeito. Mas que vida é essa? Porque você vê. Às vezes. A pessoa caminhando. Andando bem. Tudo. Que vida. Ninguém sabe. Pode ser nessa. Pode ser. Aqui for. Um dia. Vai ser resolvido. Então. Traz uma tranquilidade. Né. Para dentro da sociedade. Quando a gente percebe. Que as coisas estão tomando o rumo. Que a gente está caminhando. Para. Voltar. A centelha divina. Isso. E em relação ao terceiro princípio. Comunicabilidade. Entre vivos e mortos. A gente entende essa importância. Relacionado a troca. Então. Tanto a troca. Do mundo espiritual. Com o mundo material. O mundo dos encarnados. Quanto o contrário. E a gente vê isso. Nas exemplificações. No centro espírita. Tanto. As reuniões mediúnicas. A gente consegue. Socorrer aqueles espíritos desencarnados. Que precisam de auxílio. Quanto também. A troca. Do mundo espiritual. Para os encarnados. Através dos livros mediúnicos. Das ajudas. Das cirurgias espirituais. Dessa forma. O quarto. Pluralidade dos mundos variados. No debate. Ficou muito. Na verdade. Todos os princípios ficaram muito tendentes. A nossa necessidade de evolução. Mas a pluralidade dos mundos. A Raquel ali. Disse uma coisa que me ficou muito. Que é o seguinte. A pluralidade dos mundos. É muito importante a gente entender. E ter essa evidência. Porque. Nós somos espíritos. Espíritos imortais. Cada um com suas escolhas. Com seus momentos. E com os seus graus variados de evolução. De crescimento. De aprendizado. E nós não somos iguais hoje. Justamente porque somos individuais. E cada um tomou as suas devidas decisões. E as nossas decisões nos trazem aonde estamos. E justamente por não sermos iguais. Você saber que existem planetas diferentes. Estes com energias diferentes. Em graus diferentes. De variação. Nos coloca numa situação de. Se eu não conseguir. Por exemplo. Evoluir. A ponto de acompanhar esse planeta. Eu não serei abandonada e perdida. Eu terei um local para me encaixar. Até eu conseguir chegar nesse grau de evolução. Assim como também. Existe o outro lado da experiência. Existem mundos mais evoluídos. Em que espíritos se disponibilizam. A nos ajudar a chegar nessa evolução. O maior exemplo que nós temos. É Jesus Cristo. Que fez um trabalho gigantesco. Para nos trazer. Um exemplo. E um caminho. Para que a gente pudesse seguir. A partir da encarnação dele aqui. Então. Eu entendo que a pluralidade dos mundos. Ela é muito importante. Para que a gente consiga se ambientar. E entender. O comportamento geral. E que nós não estamos sozinhos. E que existe. Um caminho aonde se chegar. E que existe alguém para se ajudar. Ou alguém para ser ajudado. Eu entendo muito por esse lado. E por último. O princípio da reencarnação. Que para mim. Une tudo isso. Deus é tão bom. Tão bom. Tão bom. Tão bom. Que nos dá oportunidade. Todo dia. Toda vez. De voltar. Ou aqui no planeta Terra. Ou em qualquer outro planeta. Para a gente tentar. Ir se moldando. E tentar. Cada vez mais. Chegar ao nível de perfeição. E se aproximar mais. Do que é divino. Do que é imutável. A imortalidade dos mundos. Também está ligada. A reencarnação. Como a colega disse. A pluralidade dos mundos habitados. Que também. É uma oportunidade. Geográfica. Digamos assim. Da gente também. Nos trabalhar. A partir de uma. Encarnação. Qual é o outro? O princípio? A imortalidade. A imortalidade do espírito. O que adiantaria. A imortalidade do espírito. Se a gente não tem as experiências. De sentir. De estar aqui. Trabalhando. Tudo. O que a gente tem que trabalhar. Todos os nossos vícios. Para a nossa longuíssima caminhada. Até o retorno de novo. Ao que é imutável. Então. Reencarnação. É. A educação do espírito. A educação do ser. Que é imortal. E. E para a gente. Que a gente não compreende. O que é eternidade. Como o tempo. Não conseguimos enxergar. Dura eternamente. Ok. A Aline. Quando? Carol. É Caroline, né? E? Milena. Aline, Caroline e Milena. Obrigada. Então. É. Vários tópicos aí. Importantes, né? É. Eu fui tentando ticar tudo aqui na cabeça. Aí a gente vai depois. É. Viajando. Enquanto conteúdo a gente pode tirar, né? De uma simples avaliação mesmo do que que são esses princípios espíritas, né? Porque assim. Quando a gente pensa numa sociedade espírita. A gente não está falando de uma sociedade regida por um espiritismo, né? Como uma religião ou uma doutrina que seja. Mas a gente está falando de uma sociedade onde existam em vigor esses princípios que nós chamamos de princípios espíritas. E que não são tão novos assim. Para vocês. Qual desses princípios assim? Poxa, eu nem sabia disso. Deus. Somos espíritos. Somos imortais. Né? Evoluímos. Reencarnamos. Comunicamos. Temos a moral cristã como código de ética. E uma pluralidade dos mundos habitados. Para vocês. É novo isso aí? Não, né? Está até em novela, né gente? Até hoje. Até na novela a gente tem princípios nos filmes. Eles estão no ar, como dizia Kardec, né? O espiritismo anda no ar. E assim, mesmo estando presente, a gente hoje se pergunta por que esses princípios, como estão esses princípios hoje na sociedade? Né? Porque a sociedade ela é o espelho dos espíritos que estão ali. E somos nós, né? E aí muitas coisas que vocês foram pincelando. Daquele que me fez alguma coisa. Em que vida que isso vai fazer? E como será que ele vai aprender? Porque assim, aquele espírito que me fez algo, ele precisa sofrer para aprender porque ele me fez algo? Exato. Aquela própria experiência pode pulsar ali e falar, poxa, nunca mais eu vou fazer isso com ninguém, né? Às vezes a gente guarda aquela mágoa, mas o outro aprendeu com aquela experiência, ao contrário da gente que ficou na mágoa achando que o outro tem que pagar. Então assim, olha quanta coisa, integrar de fato esses princípios pode ir transformando essa sociedade. Porque a medida que eu me transformo e que eu vejo o outro de uma forma diferente, eu vou transformar a sociedade. Então quando a gente pensa esses princípios, né? Deus, como é que eu penso Deus, que eu vivo Deus? Como é que eu vivo como espírito? Quando eu olho no espelho, eu me vejo espírito? Na minha vida eu me sinto espírito? Ou ainda é na palestra que eu acho que acredito que existe? Ou é no centro quando alguém, algum manifesta e eu penso, vixe, existe espírito, né? Como tá esse eu de vocês aí nessa relação diária com esse eu sou, né? Ou eu tenho ainda um espírito? Eu tenho um espírito. Tenho um espírito, existe, é lá, no livro, né? Mas e eu? Como é que eu tô me apropriando disso no meu dia a dia, na minha vida, no meu ser? Sobre a imortalidade. Qual é a diferença de você ser imortal? Ou de você já achar que é mortal? O que diferencia de fato, né? Isso que você falou do retorno, tem o retorno da reencarnação, tem as possibilidades de aprendizado, né? E aí é lidar com essa imortalidade. O que que muda, né? Me entender imortal, de fato, né? De fato, como diz a Adenau, é pragmática, de forma pragmática. O que que muda, né? E aí a gente pensa o quanto a gente ainda está navegando pela crença. Eu acredito na reencarnação. Eu acredito que existe Deus. Eu acredito em Deus. Mas como é minha relação diária se eu não integro, se eu só acredito, né? Então, é um processo de aprendizado mesmo e de integração disso. Então, a gente vai ser o tempo todo convidado a esse processo de aprendizado que um dia foi dogmático. Que um dia foi convidado a ter razão, a racionalizar sobre isso, a questionar sobre isso. E agora, a gente está sendo convidado a sentir, né? Já é uma outra fase para o espírito, né? Não é mais seguir regras, porque eu tenho que seguir. Não é mais questionar por questionar e só racionalizar. Mas é entrar na era do sentir. E aí a gente sim vai pensar em começar a construir essa sociedade que é realmente regida por esses princípios. Porque, por enquanto, a gente ainda fica titubeando, né? Caindo no buraco e tentando sair dele, mas caindo no buraco e tentando sair dele, até um dia a gente entender que tem um buraco e que a gente pode não cair nesse buraco, né? Sempre me lembro desse poema quando eu falo disso, porque é um aprendizado diário. Mas não adianta nada se a gente não levar isso para o nosso dia a dia, para dentro de casa, para onde a gente trabalha, para o outro, para enxergar no social. E é um movimento que é interno, né? E que é de dentro para fora. É de dentro, mudando cada um, que vai transformar essa sociedade. E aí a gente pensa, né? Que esses conhecimentos não são de hoje. Já disse Sócrates, né? Há séculos. Se a alma é imortal, não é sábio viver com vista a essa eternidade. Como é lidar com esse tempo da eternidade para cada um, né? Da dimensão de tudo que eu tenho que realizar. Porque ao mesmo tempo que eu tenho todo o tempo, ao mesmo tempo, quanto mais eu adquiro aquilo que eu realmente levo, mais eu estou, né? Pensando no meu crescimento, em ser melhor que eu mesmo. Então, muda uma relação aí com o tempo. E aí eu sempre me lembro também de um exemplo que um aluno deu aqui numa aula, que ele disse assim, que ele conheceu um senhor idoso que estudava matemática para caramba. E ele nunca entendia, né? Porque ele estudava tanto para matemática. Aí um dia ele perguntou, por que o senhor estuda tanto matemática? Ele falou assim, meu filho, eu tive tanta dificuldade com matemática nessa vida, que na próxima eu não quero mais. Então, eu já estou me preparando. Isso é viver com vistas para a eternidade, né? Se preparar, eu não tenho tempo para o espírito, para eu aprender, para o que eu vou adquirir e para o que eu vou continuar. Porque é continuar, né? Então, não tem um prazo para isso, não. Hã? Exato. Eu vou resolver agora, porque eu vou ficar esperando a próxima nascer de novo, para ficar lá batendo cabeça com a matemática. Ele queria resolver logo. Inabilidade, não é? Pois é. E eu achei muito interessante. Esse aluno falou isso, eu acho que tem umas cinco anos atrás, mas eu não esqueço, acho que todo final de aula eu me lembro disso, porque eu achei fantástico, né? Ele ali, já aposentado, não precisava mais estar preocupado com matemática, mas ele queria vencer aquela inabilidade agora e não deixar para depois, não. Nem na vida espiritual e nem quando voltar, né? Já queria começar a resolver. E isso é muito interessante, porque dá para a gente essa noção de que para o espírito não tem prazo de validade para realizar, às vezes, algumas coisas que o orgânico não permite, né? Mas, de alguma forma, você pode trabalhar essa inabilidade, essa questão que incomoda e que você vê que tem como aprender. Então, essa relação com o tempo é super importante. E aí, quando a gente fala, né, de uma sociedade que esses princípios estão integrados, a gente está falando de uma sociedade que vai estar regido por essa consciência do espírito, né? E essa consciência, consequentemente, traz esse amor e a caridade que a gente sempre fala, né? Da caridade. Esses princípios estarão sempre na consciência humana, prevalecendo ao materialismo e contribuindo para uma sociedade mais justa. Serão úteis para uma vida melhor na Terra, né? Essa questão da gente fazer, do momento que a gente está vivendo, o melhor. Se a vida do espírito passa por essas fases, né? O eu continua. Ele vive momentos, encarnado momentos na vida espiritual. Toda vida é espiritual, na verdade, né? Nas dimensões, digamos assim. Na dimensão material e na dimensão espiritual. Mas, qual é o momento mais importante? O que a gente está? E, nesse momento, o que a vida material me oferece de aprendizado? Então, é buscar isso no aqui e no agora sempre, né? E vivendo esse agora. Devem ser vividos na vida material, promovendo a felicidade para si mesmo e para o outro. E a gente vai movimentando a sociedade nesse sentido. E aqui a gente encerra o grupo 1, esse tema. Palmas para o grupo 1, gente, de novo. Posso deixar eles irem para o ciclo 2? Ah, então, está aprovado. Vamos lá, o grupo 2? Eu posso pedir para voltar o slide dos princípios espirituais? Então, se puder colocar, eu agradeço. Pronto, obrigada. O nosso grupo, pensando no autocrescimento, na felicidade, no que propõe a pergunta, houve vários depoimentos, algumas pessoas se colocaram tentando trazer um pouco do que o ciclo 1 trouxe de autoconhecimento. Então, o que eu coloquei para o grupo é que o centro espírita, ele me possibilitou meu autoconhecimento. Então, é enxergar o meu eu o tempo inteiro, além dos conceitos, dos princípios espirituais, das leis divinas, de enxergar Deus, de enxergar Deus de uma outra forma, que passa, inclusive, a ser mais, vamos dizer assim, palpável do ponto de vista de acreditar, de não ser uma interrogação. Então, essa questão do autoconhecimento, do autoconhecimento, quando você passa a enxergar esses conceitos, faz com que você mude de atitude, você reveja quem você é, porque é você, 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 é você o tempo inteiro, é o seu eu, não depende de ninguém. É você se mudar, é você se transformar, é você ter a visão dos seus conceitos. E, a partir do momento em que você tem esse conhecimento teórico, passa a acreditar naquilo, passa a mudar as suas atitudes, a conviver com pessoas de centros espíritas, de unidades espíritas ou de sociedades espíritas, você começa a transformar a sociedade. Por quê? Porque você vai buscar ou entregar aquilo que você quer para si próprio, que é fazer a caridade, é ter amor ao próximo. Então, me veio muito nessa questão de felicidade, porque eu acho que, eu não sei, mas pelo que eu pude ler no último capítulo, a gente não tem a felicidade plena, mas a gente pode buscar essa felicidade na medida em que o meu aprendizado me fez crescer mudando de atitudes. Então, eu fiquei muito nessa pegada. E as pessoas trouxeram vários exemplos de suas vidas, ou de vidas que, enfim, do seu meio, mudando ou demonstrando que essa conscientização, esse autoconhecimento precisa acontecer. E uma coisa que me faz ter segurança, além do que as meninas colocaram, de saber que eu tenho, sei lá, eu tenho irmãos, eu tenho forças espirituais que vão estar me ajudando, é que eu sei que não adianta andar para trás, eu só vou andar para frente. Eu tenho que crescer, eu tenho que amadurecer, eu tenho que me conhecer. Então, graças a Deus, eu não volto para trás, eu só vou daqui para frente, só tenho que melhorar. É isso, tá? E eu pedi que deixasse, porque o capítulo, ele traz exatamente isso aí. E isso aí é a mudança, é o autoconhecimento, onde a gente começa a se transformar. Bom, gente, quando eu li o tema, viver felicidade na terra, autotransformação, eu fiz a avaliação do meu primeiro dia no centro, e hoje, no último dia da experiência do ciclo 1. Então, o que é que veio à mente, que eu dividi com o grupo, né? O olhar diferente, né? A questão de você ser espírito e você se ver como espírito encarnado, né? O que é que eu aprendi bastante? Separar as coisas, separar aquilo que é meu e aquilo que é do outro, né? O meu olhar hoje é completamente diferente. É diferente no trabalho, é diferente na minha casa, é diferente com minha filha. Então, esse viver a felicidade na terra é a gente saber viver, né? É a gente identificar que muitas coisas acontecem no dia a dia da gente, mas que não é uma perseguição, mas é uma experiência. E a gente, dali, poder tirar o melhor, né? Então, de tudo para mim, assim, hoje, o que eu tenho dentro de mim e de tudo que o centro me trouxe e que me ajudou bastante é o olhar que eu tenho hoje diferenciado sobre a minha vida quanto átima, quanto alma, quanto espírito, né? A obrigação de eu fazer a minha vida diferente, de fazer uma vida melhor, e isso só depende de mim, de acreditar em mim e de me transformar em um espírito cada vez mais evoluído, e também de... E, quer dizer, isso tudo é uma consequência, né? Porque se a gente começa a ter um olhar diferente e começa a viver quanto espírito, a gente está fazendo o processo de transformação. Então, na verdade, o que eu quis aqui dividir mesmo foi a minha experiência de que hoje eu sou uma pessoa muito melhor, né? Hoje eu enxergo de outras formas muitas coisas, não que eu fosse uma pessoa ruim, mas o positivo que eu tenho daqui da casa é, assim, muito grande. E, assim, abrangeu, né? A toda a minha vida, assim, espiritual e me despertou para muita coisa. E foi nessa pegada, né? Que eu percebi a felicidade na Terra só depende de mim e de cada um de nós, né? E, lógico, que a energia positiva que eu trago dentro de mim, a gente acaba contagiando a mesma coisa. Se a gente faz a nossa parte, a gente não precisa exigir do outro, né? A gente também não tem que carregar os problemas que não são nossos. Se a gente saber dividir e saber viver, a gente consegue, sim, fazer um mundo melhor. Bom, gente, o grupo da gente teve muito isso, né? A gente falasse como foi para a gente, né? Essa experiência no ciclo 1. Para mim foi bem parecido, assim, né? Eu cheguei aqui numa expectativa, assim, de fazer até um trabalho voluntário, né? Que eu sou fisioterapeuta, vou fazer. Mas eu cheguei, assim, com outro pensamento. Aí, quando começou as aulas, eu comecei, assim, a conhecer uma pessoa que eu não conhecia muito bem, assim, a fundo, que era eu mesma. Eu tinha uma visão de mim bem diferente da que eu tenho hoje, desse ciclo 1. Porque no dia a dia, na correria, né? Você fica meio no automático, não presta atenção em muitas coisas, né? Então, muitos problemas que eu tinha, eu sempre achava que era culpa do outro, né? O outro, mas não é possível que a pessoa seja assim e ficava nisso, né? Aí, hoje, eu já tenho outra visão, né? Que, na verdade, tudo é aprendizado, a gente está aqui para aprender, tudo tem um porquê, né? Não é por acaso, né? Que a gente passa pelas dificuldades, né? E também que muitos dos problemas que a gente estava causando era eu mesma, né? Eu tinha que mudar a visão, né? Que eu tinha disso, né? Do outro. E, para completar-se, dentro desse processo, uma vizinha minha se mudou lá do condomínio e ela deixou para mim de presente. Nem perguntou se eu queria. Quando eu cheguei em casa do trabalho, ela já estava num espelho enorme, assim, do meu tamanho, praticamente. Aí, eu vi aquilo como sinal, né? Realmente, a pessoa que precisa mudar... Sou eu mesma, entendeu? Não tinha mais para onde correr, assim, né? Estava muito forte isso em mim, né? Então, assim, eu estou bem satisfeita, assim, de ter chegado a essa conclusão e espero que eu consiga transformar. Porque, se ver é uma coisa, né? Transformar já é outro processo, né? Mas, chega lá, né? Já diz Oxo, se a caixa de presente chegou na sua casa, pega que é seu. Então, gente, falar de felicidade, né? É algo que parece simples e, ao mesmo tempo, tão complexo. Porque, assim, o que é felicidade? O quanto a gente atribui a felicidade, né? Porque, para o espírito, a felicidade é um estado de espírito. Um estado do espírito, né? E a gente acaba, muitas vezes, associando felicidade a ter, né? A adquirir, a passar no vestibular, a casar, a resolver questões, né? Da vida material, que não que não sejam importantes, mas que não são aquelas coisas que vão realmente determinar a nossa felicidade. Como ela bem falou, dessa mudança do eu. E a gente vai se enxergando e se entendendo nesses processos. E quando ela fala assim, a felicidade não é plena, né? A gente ouve muito assim, que a felicidade não é deste mundo. Mas, que felicidade é essa que não é deste mundo, né? Imaginam que a felicidade da plenitude do espírito que já alcançou todas essas habilidades. Mas, essa busca, ela deve ser para que seja aqui, sim, né? Para essa possibilidade de viver essa felicidade aqui, sim. Para a gente ir entendendo também que é possível... Ontem, uma aluna disse assim, na fala dela, né? Eu acordo feliz e me sinto uma pessoa feliz. E quando a gente pensa assim, eu sou feliz, eu acordo feliz, é uma forma de lidar com o que quer que aconteça. Porque não é o que determina a felicidade, não é se está vivendo uma questão ou não, né? Então, assim, para a gente entender felicidade como um estado mesmo do espírito e de como a gente compreende cada desafio, cada questão que chega para a gente resolver viver e viver a experiência e tirar dela o melhor de tudo. É fácil, é simples? Não, né? Mas é por isso que a gente está aqui para encontrar esse caminho. Porque, assim, quando a gente fala de felicidade, né? A gente está falando dessa felicidade que é importante da gente adquirir aqui mesmo, né? Para trazer essa felicidade, para ela nos tocar e a gente chegar ao ponto de desejar essa mesma felicidade para o outro. Então, a gente está falando de convivência, né? De sociedade, do pensar no eu que se estende ao pensar no outro, né? Então, ser feliz ou infeliz são estados relativos ao espírito na Terra e não exatamente as experiências que ele há de viver. E que esse reino dos céus pode ser alcançado a partir da vida aqui, né? Do momento que a gente está aqui. Quando a gente busca viver dentro dessa realidade do que é o espírito, entendendo que somos esse espírito. E aí, quando a gente fala desse caminho, a gente ouve muito falar de reforma íntima, né? Porque, assim, o que é encontrar essa felicidade? É se encontrar, é se permitir ganhar o espelho e deixar o espelho e receber o espelho como um sinal. Porque, para muita gente, nem ia se tocar que ganhei o espelho. O que pode significar para mim? Olha como são as nossas fases de aprendizado, né? Às vezes, a gente vive a correria, como você falou, de uma forma que a gente nem percebe as coisas que nos acontecem. A gente nem percebe porque é o externo, é a vida, é o vizinho, é a família. É tudo lá fora que causa isso em mim. Nunca sou eu, né? E aí, a gente vira essa chave e começa a se despertar de que tudo sou eu. Exatamente tudo. A minha realidade, a vida configurada ao meu redor, sou eu. Tudo sou eu. E aí, a gente vê esse caminho se construindo, se configurando, que não é uma coisa de uma hora para outra, que requer estudar, requer se observar, principalmente começar a se observar. Quando a gente fala dessas fases, né? São cinco fases, até a autodeterminação, que é a caminhada do que... Vocês vão ver muito isso no ciclo 2, né? O ciclo 2 fala muito disso, porque agora o ciclo, a pergunta lá é quem sou. Então, esse mergulho agora vai ser em conteúdos que toquem vocês, onde vocês estão nessas dimensões da vida, né? E nessa caminhada da autotransformação, da autodeterminação. Então, quando a gente fala dessas cinco fases, o autoconhecimento é esse aí, essa fase aí, que você vira a chave e fala, tem um eu aqui fazendo, né? Também. E começa a se observar como se sente, como são seus sentimentos, como a gente reage. Porque reagir é algo que dá uma verdadeira dica de como a gente está, né? Como a gente reage. Porque é automático. É automático. E quando a gente começa a prestar atenção, a gente pode trabalhar esse reagir. Então, isso é a fase do autoconhecimento. Como é que a gente reageia esse espelho, né? Exatamente. E nós, tem anos, vejo. Espera aí. Senão o pessoal lá vai... Boa noite, gente. Essa questão aí que ela falou, né? No ciclo 1, importantíssimo. Do autoconhecimento dela, do ganho do espelho. É muito bom a gente ter esse espelho, cada um de nós. porque a partir do momento que a gente se reconhece que muitas vezes o erro é nosso e não do outro, né? Isso vai facilitar a nossa vida da melhor forma possível. Porque eu acho que um dos grandes erros do ser humano é sempre estar olhando o que o outro erra. Mas sem perceber que o erro está muito mais nele do que no outro, né? Então, vamos olhar esse espelho aí, viu? Eu vou colocar um lá em casa, bem grande. Acho que amanhã a gente vai comprar espelho. Quem não ganhar vai comprar. Ajudar o universo, né? E o autodescobrimento é o ir além desse conhecer o que você faz na consciência, né? É um mergulho. Porque, assim, a gente tem registros, vidas aqui. Então, o inconsciente, ele é vivo e ele muitas vezes dirige comportamentos da gente e a gente não tem consciência disso. E esse autodescobrimento é isso. E a gente faz o quê? Como é que a gente vai para o autodescobrimento? Aí uma terapia, estudar, sonhos, a mediunidade, né? É você tocar naquele desconhecido de você mesmo, né? Que está ali, que são habilidades, que são inabilidades que acabam reverborando em acontecimentos do dia a dia e são habilidades também que você tem e pode fazer melhor aquilo do dia a dia, né? Que está aqui. Nossas experiências, nós já vivemos muitas coisas. Então, né? É essa questão também de usar nossas potencialidades. A autodransformação é a fase da... de pôr em prática, né? De quando a gente já consegue lidar com essas experiências sem viver aqueles altos e baixos de desesperos, né? E euforias. Porque a gente... É... É... É igual o dia da gente, né? A gente acorda de manhã, fala, hoje o dia vai ser ótimo, maravilhoso, aí vai para a paralela, pega o engarrafamento, já começa a se estressar, já começa... O trânsito é o maior exemplo. Cadê Luiz? Luiz não está aqui, não. Mas Luiz é o maior facilitador que gosta de dar exemplo da paralela. Porque começa assim, né? Aí pronto. Aquele zin que meditou, que fez alguma coisa, aí começa... Chega no trabalho. Então, assim, o autodransformação é você lidar com tudo, com as adversidades, com as dificuldades, sem entrar no desespero, né? Estar ali enquanto espírito, olhar como espírito mesmo para cada uma, qualquer que seja a experiência, e dela conseguir extrair o melhor, né? Claro, vai doer, vai. A gente tem momentos que vai ficar triste, sim, né? Mas como que a gente vai lidar com isso, com esse sofrimento, né? Isso pode variar de acordo com esse entendimento que a gente tem do nosso próprio processo, da própria vida, né? Então, esse processo mais, digamos assim, linear, em que a gente consegue lidar com as questões de forma mais, né? Linear é a autotransformação. A autoluminação é a fase de o espírito, ele é a luz, né? Então, a gente fala assim, quando o espírito, quando você iluminou, é você permitir essa expressão do espírito na sua experiência, na vida, ser o espírito na vida, né? Esse alinhamento que vocês também vão ver muito aí, falar pela Uri. e a autodeterminação que é o processo de autorresponsabilização, de escolhas, quando o espírito adquire essa responsabilidade, ele se torna autor da própria vida, né? É como quando a gente vai aprendendo, mudando de fase e recebendo responsabilidades e podendo escolher, fazer escolhas, né? Como na nossa vida diária, a gente vai também tendo liberdade de algumas coisas na medida que a gente conquista também, né? esse espaço. Então, para o espírito é a mesma coisa. Ele vai conquistando essa liberdade de escolher, de escolher a reencarnação, A gente de escolher os nossos projetos, as experiências que a gente quer viver, né? Então, é esse processo de autodeterminação. E aí, quando a gente fala disso, gente, é importante a gente pensar que não é um processo, uma linha reta, né? A gente começa o processo de autoconhecimento e vai identificando dimensões, né? Questões que a gente quer, habilidades que a gente quer adquirir naquela determinada dimensão. E a gente vai entregando aquele processo e autodeterminando em relação àquilo, aquele determinado aspecto. E pode depois descobrir outro, né? E experienciar, iluminar, autodeterminar. Para a gente entender que não é assim, pronto, é a perfeição, né? É para chegar nessa perfeição. Não, é um processo de integração, ele é contínuo, ele é gradativo. E cada conquista é, como diz Adenauer no livro novo dele, uma aurora, né? É um amanhecer para um novo ser. Então, pense que essa mudança de como você se vê, ela vai começar a ser contínua, porque você vai se ver agora como responsabilidade, depois você vai se ver como alguém que pode mudar, depois você vai se ver como alguém que pode construir, depois você vai mudando, né? Então, é um processo que é uma espiral, não é uma linha, né? Que eu vou só me conhecer, depois só me descobrir, depois só me autotransformar. Não. Vocês vão viver isso como um ciclo na vida de vocês, né? A gente vai passando por esses ciclos e amadurecendo em cada aspecto, em cada dimensão, homem que é importante para a vida do espírito. Então, autotransformação é a chave para essa felicidade, A autodeterminação e ocorre quando a gente se dispõe por em prova o que somos e verificando se o que acreditamos já ter conquistado pode ser posto em prática. É o viver o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente sente, né? Essa ética de pensar, sentir, agir. Tem consonância entre o que eu desejo, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço e estamos dentro da ética do espírito. E aí, a gente fecha o grupo 2. Palmas para o grupo 2, né? Depois vocês vão dizer quem vai para o ciclo 2 e quem não vai. Grupo 2. Vai todo mundo, né? Vocês estão muito facinhos, né? Muito puxando o saco um do outro. Puxando a sardinha. Grupo 3, agora. Grupo 3. Da consciência. Somos 3. A gente tem 3 microfones. Boa noite, gente. Na verdade, a consciência de ser espírito imortal e reflete na sociedade é a junção de toda a reforma íntima que foi conversada aqui, né? O grupo 1, o grupo 2. E agora a gente está completando. Porque é um olhar diferente que a gente precisa ter. E a consciência que nós somos realmente espírito imortal. Estamos aqui para aprender, para cair, para levantar e para ser um ser cada vez melhor. Porque somos seres únicos. e, na verdade, não vivemos sozinhos. Nós estamos na sociedade com essa consciência da imortalidade para trazer a humildade, trazer a caridade, trazer o amor ao próximo, porque isso é uma coisa muito difícil de colocar em prática. E também a gente entender que nós, seres humanos, temos aqui nessa Terra, nesta vida de hoje, uma coisa boa para mostrar para cada um. e como eu venho de família espírita e estou de luto, perdi meu marido há pouco tempo e tenho feito vários diálogos com minha família espírita e a gente consegue entender que essa consciência do espírito imortal é o que o correio de Deus nos traz a cada dia, a cada amanhecer, a cada abrir os olhos, a cada gratidão por estarmos nessa Terra. E esse correio é um correio que a cada colheta vem do seu plantio e do seu plantio de crescimento, de amadurecimento, de capacidade de ser um ser humano cada vez melhor. E o centro espírita para mim, eu fiz até o terceiro, o quarto, há nove anos atrás e voltei agora no ciclo um. Então, a cada minuto que eu entro nesse centro, eu consigo entender o meu crescimento, eu olho o meu espelho, eu também ganhei um espelho, o meu espelho como ser humano, o porquê eu estou na Terra, o porquê a consciência, o que é que eu levo para a sociedade, porque eu emano, eu sou um espírito de luz e sou uma energia. Então, todos os meios que eu convivo, no meu trabalho, na minha família, no meu condomínio, em qualquer ambiente que eu convivo, eu emano as energias que eu tenho. Então, as pessoas que se aproximam são pessoas que estão dentro da mesma linha energética que eu, claro, que nem todos os dias eu estou na mesma linha energética, mas a gente vai amanando e trazendo para a gente esse coração que se chama Deus. Então, Deus, para mim, é um ser imortal, eu sou uma pessoa criada por Deus, então eu sou imortal, e estamos aqui para aprender a cada ano que a gente vai vivendo e agradecer por estar aqui todos os dias. Então, a vida é assim, é uma consciência de cada minuto de ser, o aprendizado, quem sou eu, qual o meu objetivo, o que é que eu vim fazer nesse universo, o que eu tenho para oferecer de bom para todos vocês, e claro, o que eu também aprendo com as coisas ruins, caio com as coisas mal feitas, e que, na verdade, o melhor desta vida é o ser e não o ter. Então, é isso que a gente tem que passar para a sociedade, a humildade, a caridade, o amor ao próximo, e viver numa integridade de uma moral e dignidade cada vez melhor, porque esse mundo está terrível. Nós estamos, inclusive, passando por uma situação extremamente complicada. Lugares que toca fogo, lugares que a gente morre com excesso de água, o mundo está muito desordenado. Então, o que é que eu penso, eu, Cristiane, como ser humano? que a sociedade precisa de Deus no coração. Isso eu passo todas as noites que eu estou com os meus netos. Seja uma pessoa do bem e acredite que com Deus no coração, você tem uma linha pelo menos organizada e de muito amor. Isso é que eu espero. Boa noite. Estava conversando com o meu grupo também que a gente parte da premissa com relação a que hoje a gente realmente está vivendo em um mundo de expiação onde há sofrimento, onde há pessoas em situação de extrema vulnerabilidade e essa situação que hoje a gente vive ao meu ver são escolhas merecimento de fato de a gente estar aqui reencarnando para evoluir. Torna-se até repetitiva essa situação da reencarnação para evolução, para crescimento, mas é basicamente o que o espiritismo traz para a gente. A gente está aqui em um processo de evolução e está realmente crescendo e trazendo um conhecimento agregando ao mundo coisas boas. E a primeira mudança está dentro da gente. Eu lembro que hoje, quando eu estava vindo para cá, eu passei no mercado para poder comprar o suco para o café e aí eu vi que tinha um recado na entrada do mercado informando que a compra do saco passaria a vigorar porque estava tentando ser reduzido o consumo de plástico no mundo. E eu lembro que há uns cinco, seis anos atrás eu comecei a postar muito isso no Instagram porque eu assisti um documentário na Netflix que existia um oceano de plástico. E aí eu ia para a praia com as minhas amigas, com a minha família e o pouquinho que eu podia eu pegava os canudos das mesas e as meninas ficavam brincando comigo. Amiga, para de catar lixo na rua, na praia. E eu falei assim, gente, se eu não começar, se eu não der início, estar nisso, realmente, nunca vai mudar. E aí hoje, e eu saia da farmácia, saia do mercado segurando tudo porque eu não pegava saco, falava, não quero saco não. E aí hoje eu vejo que muita gente, minhas amigas mesmo, hoje elas falam assim, amiga, realmente, você estava certo. A mudança começou lá atrás, eu era muito criticada, óbvio, pelas pessoas do meu convívio social, mas eu postava isso no Instagram também. Mas hoje a gente começa a ver aos passos bem curtos que realmente a mudança está dentro da gente. Boa noite a todos e a todas. Pegando um pouco do que já foi comentado e trazendo a reflexão, o impacto que nós tivemos aqui nessas 20 semanas, e na qual eu tive um elevado amadurecimento, e definindo que eu sou um espírito imortal e o que isso poderá refletir para a sociedade. Pegando o final da fala da companheira, Ana, com dois N, eu estou começando a viver uma nova etapa da minha vida. Minha profissão se põe na área da construção civil, então a construção civil destrói muito a natureza. E recentemente eu tive a oportunidade de estar participando de um grupo espírita, ecologia e espiritismo. Justamente isso. Na medida que a gente reflete e entende que nós somos um espírito imortal, eu acho que o que nós podemos estar delegando para essa sociedade, não para que nossos filhos, parentes, mas para nós mesmos que voltaremos a nos reencarnarmos aqui nesse planeta, que sociedade nós vamos querer na parte da sustentabilidade. Então, hoje, eu desenvolvo, estou iniciando um trabalho no Centro Espírita, levando a fala da ecologia da sustentabilidade. Isso é uma fala muito importante e que nós, espíritas, temos que ter essa responsabilidade levada ao extremo, se nós somos seres imortais. então, é um diálogo que o Centro tem que trazer. Tivemos uma aula aqui na 18 para o André, mas foi muito pouca, inclusive. Eu acho que nós temos que trazer mais esse tema, não só para o ser espírito, mas para o nosso dia a dia, nossa vida. Como a colega colocou aqui, a questão do saco, seja essa questão do saco plástico, seja a questão dos corais, enfim, seja as questões climáticas que nós estamos vivendo. Recentemente, várias vidas foram ser fadas no Rio Grande do Sul e outros países também em função do clima. Então, na medida que nós temos a consciência que nós somos espíritos imortais, nós temos que estar pensando o que nós teremos e vamos dar de legado para a sociedade que um dia nós vamos voltar. E por que eu estou falando isso? Porque a partir da vivência que eu tive aqui esses dois de semana, isso me possibilitou que eu ampliasse a minha visão com esse tema e não me restringisse tão somente aqui. Então, isso é um legado que vocês estão impactados nessas 20 semanas e pode ter certeza, isso eu vou levar para as próximas encarnações. Então, fica esse alerta. Vamos olhar mais para a parte da sustentabilidade do nosso dia a dia, que seja o saco plástico, seja a utilização de um álcool. Não pense em carro elétrico porque tem a questão das baterias, mas outra questão para frente. porque realmente, por nós sermos seres espíritos imortais, vamos ter que pensar num mundo mais sustentável. Muito obrigado. para fechar esse tema, só reforçando a fala de vocês, seja a mudança que você quer ver no mundo e olhar para essa foto e para a história e dizer assim, é possível, é possível transformar, se transformar e transformar essa sociedade que é o papel do espírito. Nós somos a sociedade, ela é o reflexo da nossa evolução. Então, parabéns aí para o grupo. Vamos para o grupo 4? Vamos lá. Oi, gente. Boa noite. Eu acho muito interessante essa dinâmica da gente se encontrar em círculo e estar um olhando para o outro e chega todo mundo muito tímido, não se conhece e aí, quando a gente começa a falar e ver, poxa, está todo mundo com um aprendizado muito parecido, é muito gostoso isso, a gente perceber que estamos numa linha de pensamento alinhado, que no dia a dia, geralmente, pelo menos comigo, não tem essa vivência, a não ser no lá espírita, nascer no lá espírita. Então, a nossa pergunta foi, qual o papel de uma instituição espírita? E aí, a gente ficou bem empolgada, ficamos felizes porque a gente pensou na Uli, né? Então, vamos lá de pesca. Então, a primeira coisa que nos veio foi acolhimento, porque quando a gente chega aqui na Uli, a gente pensou assim, poxa, a instituição espírita tem que ter acolhimento. Então, quando a gente chega aqui, o que a gente encontra? Sorrisos, pessoas prontas para atender a gente nas nossas necessidades, né? Encontramos aquele olhar atento para ver se está tudo bem, a gente vê eles parecem umas formiguinhas andando ali meio discretamente, então, a casa espírita precisa desse acolhimento. Quando a gente não se sente acolhido, a gente não fica, a gente não tem liberdade para estar olhando um para o outro, para estar falando daquilo que a gente pensa, com liberdade de expressão. Então, foi o primeiro ponto que a gente pensou. Outra temática também que a gente falou bastante foi o conhecimento. Como é bom a gente estar aqui conhecendo, né? A gente está desenvolvendo o nosso senso crítico. Lembramos da última aula, que foi uma aula maravilhosa, não me lembro o nome da pessoa, que sou péssima com o nome, mas eu lembro, parecia um rapazinho, mas a menina disseram, ele não é um rapazinho, ele já é isso. E assim, eu fiquei tão orgulhosa de ser espírita com a abordagem. É, que ótimo. Eu fiquei muito orgulhosa de ser espírita com a abordagem que ele trouxe, com um olhar, sabe, crítico e voltado para a sociedade. Então, a instituição espírita precisa ter conhecimento, precisa ter uma didática, precisa ter esse olhar voltado para o ensino, para o aprendizado, sabe, olhar o outro e dizer, vamos levar esse conhecimento e de que forma a gente pode levar esse conhecimento para que o outro consiga absorver. Não é só uma leitura superficial, não, é levar realmente de uma forma afetuosa, onde é que a gente pode falar, de que forma, que música a gente pode tocar para eles. Isso também é ser casa espírita. boa noite. Boa noite. Minha pró aqui já deu um show de bola, não foi? Ana Lúcia, ela trouxe acolhimento e eu acho que todo mundo se sentiu tão acolhido e tão abraçado no nosso círculo, no Grupo 4, porque é um acolhimento sem julgamento, sem julgamento nenhum. E às vezes a gente entra por aquela porta cheio de preconceitos, cheio de entendimentos outros, mas um entendimento que vai ferir alguém. Eu já me vi nesse papel de alguma forma. E aí, quando a coisa é jogada aqui, o facilitador vai desmontando. Teve uma fala de Denise, não é Denise? e assim vai desmontando e vai remodelando a gente. Então, o Centro Espírita, eu acho que o Centro Espírita Harmonia junto com a Fundação Harmonia, ele representa brilhantemente o papel de uma instituição espírita na sociedade, que é acolher os espíritos encarnados, de educar os espíritos. Sim, é que eu me peguei mais na gente, tem toda a espiritualidade, peraí que eu te passo. E aí, tem essa questão de trabalhar conosco, assim, os encarnados, para que a gente se reconheça enquanto espírito, para que a gente entenda da doutrina, para que a gente entenda da caridade, para que a gente entenda do estudo, de facilitar esse estudo, de nos percebermos espíritas encarnados, errantes aqui, aprendentes. e eu acho que o Larmonia, quando eu disse assim, ele traz esse exemplo muito vivo do papel que atende uma sociedade, que favorece serviços comunitários. Então, é fundamental para a gente ver, colocando em prática o que aprendemos, de servir ao outro, de amar ao outro, de não julgar ao outro, de colaborar, de se doar. Então, acho que vocês, e no nosso bate-papo, a gente trouxe muito, como a Ana Lúcia colocou, vocês, que a gente convive às terças. Do quanto vocês estão aqui acolhendo, do quanto vocês estão ajudando, do quanto vocês estão facilitando e nos doando conhecimento, para que a gente se entenda, se veja e se melhore no processo. E queira fazer também, né? Inscrições abertas. Eu anotei umas coisinhas aqui, vou fechar. Falar depois de duas professoras é difícil, viu? Mas vamos tentar, eu anotei umas coisinhas aqui. Eu acho que o principal papel do Centro Espírita é do ensino e aprendizado para nós. principalmente, como foi falado em uma das nossas primeiras aulas, nós nos enxerguemos com espíritos. Isso faz toda uma diferença. Não é porque alguém desencarnou que virou fantasma. Quando nós e eles que estão todos aqui na invisibilidade para nós, pelo menos para mim, que não sou vidente, somos todos espíritos, só estamos em dimensões diferentes, estamos todos em algum nível de aprendizado. Todas as experiências que a gente adquire aqui na reencarnação é porque nós precisamos aprender alguma coisa no nosso processo evolutivo. Então, eu acho que esse papel de ensino e aprendizagem que a Uli faz também, um curso desse maravilhoso, gratuito, com uma doação enorme de toda a equipe que trabalha aqui. as meninas estavam falando, acho que a Ana Lúcia falou, a Cicléia também. A gente tem feriados, a gente falta, repõe outro dia e eles estão aqui de feriado em feriado, de domingo em domingo, ajudando, fazendo esse trabalho em prol da gente, em prol de futuramente, quem sabe, sermos nós os facilitadores, porque é um trabalho de multiplicação, é um trabalho de multiplicação, de desenvolvimento. Então, eu acho que o outro grande foco é esse, é o desenvolvimento do espírito. Quando a gente entra aqui, a gente se desenvolve. Cada um de nós tem habilidades diferentes, como diz o mestre Jung, tem pessoas que são tipo pensamento, tipo intuição, tipo sensação, tipo sentimento. Nós somos pessoas diferentes, tem um livro que eu adoro, que é ser humano, é ser diferente, que é muito legal. Tem um outro livro também que eu acho muito legal, que são Os Pantanais da Alma, que fala todos esses problemas que a gente vai passando, os desertos que a gente vai atravessando na nossa vida. E no início do livro, ele diz assim, qual é a finalidade de nós estarmos aqui? A finalidade é a felicidade? Ele diz não. A felicidade, a finalidade é a busca do nosso vir a ser, é a busca do nosso sentido de existência. Então, a gente não está aqui no planeta Terra para ser feliz, a gente está aqui para buscar o sentido da nossa existência. A gente vai ter momentos felizes, vai ter momentos infelizes, como o Yin e o Yang, dentro daquela bola preta, tem uma bolinha branca, dentro da bola branca tem uma bolinha preta, a gente vai, se a gente estiver na maior felicidade do mundo, a gente pode fechar os olhos e se conectar com um momento de tristeza dentro daquela maior felicidade. Se a gente está na maior tristeza do mundo, a gente pode, como aquela bolinha branca dentro da bolinha preta, enxergar um momento de felicidade dentro daquele momento de tristeza. Então, aqui, para a gente encontrar essa plenitude, depende muito de integração. e um dos papéis que eu acho muito interessantes aqui no centro é essa integração entre o físico, o psíquico, o emocional, o espiritual, o social. Como diz a Associação Médica Espírita, o que é saúde. O completo bem-estar físico, psíquico, emocional, espiritual, social. E a gente, aqui, no nosso trabalho de autoconhecimento, de autodescobrimento, a gente vai ampliando nossas habilidades, a gente vai aprendendo novas coisas, a gente vai aprendendo a ser mais tolerante com o outro, usando um termo bem católico, a gente pode não gostar do pecado, não querer o pecado, mas acolher e cuidar o pecador, que somos todos nós. desenvolver os princípios básicos de amor, de caridade, então, a maioria dos centros espíritas tem um trabalho de caridade, de desenvolvimento, então, a grande maioria tem uma creche, trabalha com crianças, trabalha com ensino, trabalha cuidando de comunidades de maior vulnerabilidade, e aí vai ensinando a gente a acolher, a aceitar, a não julgar. e aí vem os trabalhos de cura, vem as reuniões mediúnicas em que essa intermediação entre o mundo visível e o mundo invisível, entre os espíritos encarnados e os desencarnados, ajudando nesse processo, e ao mesmo tempo em que a gente vai acolhendo e ajudando eles, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, são eles provavelmente que estão nos ajudando, são eles porque a gente não atrai os nossos obsessores à toa, como numa reunião mediúnica se a gente é um espírito, um médium que está ali, entre aspas, incorporando um espírito, sendo um intermediador em psicofonia de um espírito, ou a gente é um doutrinador, a gente não atrai aquele espírito que está vindo perto de nós à toa, a gente vem por algum aprendizado, então, eu acho que um dos grandes aprendizados também é a gente, como foi falado aqui no grupo anterior, a gente sempre se colocar, colocar a questão em nós, essa questão do espelho realmente é uma imagem muito, muito interessante, porque quando algo está nos incomodando profundamente, quando alguém está nos incomodando profundamente, pare e se olhe no espelho. 30 segundos. E aquilo ali, com certeza, tem algo de nós falando ali, eu acho que esse é o grande papel daqui do centro e nos deixou bem felizes, não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. Está tudo certo. Obrigada a todos. Falou tudo de importante. e o que resume nessa fala é essa questão do que a gente falou de ser exemplo, que o principal papel é a gente ser exemplo, e não, a gente não precisa sair doutrinando pessoas, a gente pode ser apenas exemplo e o exemplo arrasta. E aí que vocês se sintam agora também, parte disso, o ciclo 1, a gente vai deixando assim de leve, né, Tânia? Mas agora vocês também tem que arregaçar as mangas e doar também para esse trabalho, fazer parte desse trabalho, construindo esse trabalho.